Tá aí o Fuscão 1980 Nem lavei ainda né Ainda não lavei ele Por dentro O estado do cara Debaixo dos paralão Aqui tá o manual Com todas as revisões dele feitas Foi comprado no carro do povo Em Porto Alegre Em 1980 Olha dentro como é que tá aqui Olha aí Olha o forro dele Todo original Ah botaram um troço feio aí Mas o resto é original Olha aqui essa entrada De porta Olha o barulho das portas Barulho das portas Fusca 1980 Por baixo ele tá com os negócios do ar ainda Tudo completinho com a tubulação do ar quente Tchau Obrigado.